e aí galera eu vou fazer mudar não mudar de vaso mas erguei as raízes dessa rosa do deserto ela tá com três para quatro anos sempre na chuva e o substrato é só areia a areia de construção daí eu vou fazer a mudança para ver se o quanto vai ficar diferente entendeu depois vou postar o segundo vídeo mostrando a diferença olha só valeu